E é isso mesmo que vocês estão vendo, o Perebinha Júnior acaba de assinar o contrato com o Paranaclube. É o segundo time da carreira dele, que mal começou aí no Campinense, mas recebeu uma grande oferta de um grande clube do futebol brasileiro, que infelizmente tá na Série D do Campeonato Brasileiro. Fizemos essa escolha porque saiu a nova atualização do PET, onde tem a Série D, inclusive aí os campeonatos estaduais. Vamos fazer a nossa estreia no Paranaense, mano. Estamos nesse grupo, é o grupo único, com nove clubes. O Paraná é candidato ao título, mas tem o Furacão e também o Coxa. Já começamos treinando porque a gente tá no banco de reservas e olha só, a gente não faz os treinos manuals só simulando mesmo, independente, sabendo, é claro, que não vai evoluir tanto. E tá lá, hein, moleque, vai entrar em campo. É o Camisa 9 do Paraná, primeira partida na vida aqui pelo clube, cara. E vamos, objetivo de novo, melhorar nossa nota, que é 7 atualmente. Mais uma saída aí pro time, um bom passe. Já vamos abrir essa jogada, passa, pede a frente. Que bola, olha pra área, capricha no cruzamento. Fechadinho, é rede! Assistência do Perebinha, júriu, gol do Paraná, 2x0. Perebinha de novo, dominou, já chega, bate de longe. Aproveita ali, o Dalton defende, finalização fraca. Perebinha pressionando, roubou a bola, bateu pro gol na trave. Na trave, essa bola quase entra. Mais uma do Pereba, o Londrina tá deixando o moleque jogar e ele tá aparecendo. Bati, defendida, Dalton. Perebinha, vamos, toca pro pai. Passa aí, time, passa aí, time. Enfiada de bola na moral, o Perebinha passou, recebeu, vai fazer o deles. Pau, um goleiro. Essa bola não vai no gol. Vai terminando a partida, o Londrina tenta descontar de novo. Opa, essa bola recuada, vem jogada fluindo. Perebinha júnior, ganhou no alto, já pediu, vem bola. Vamos lá, Perebinha botou na frente, ninguém pega. Ninguém pega na cara do gol, o Perebinha. Gol do Paraná, ninguém para ele. Perebinha júnior, uma assistência e um gol. Entrando no segundo tempo, na sua estreia com a camisa do Paraná. Vai destroçando o Londrina no Paranaense. Cabe mais, pai? Cabe mais? Não, não cabe não. Fim de papo. Vai levar a bola pra casa, fez um partidaço. Nota 10 na atuação. A torcida já fica eufórica, mano. Valeu o investimento aí do Paraná pra trazer a joia do Campinense. Então os resultados da primeira fase, mano, do Paranáense. Vamos que vamos. Segue firme e forte, o troféu de melhor em campo tá na mão. Firme e fortes no treinamento. Ganhamos a vaga de titular nesse momento. Mas pro jogo de agora a gente tá no banco. E com moral, olha a notícia no GE. Um novo herói. Perebinha júnior rouba as manchetes. Titular mesmo, o Perebinha júnior no ataque ao lado do Krieger. Os dois centro-avantes do time. Então é isso, rapaziada. Já no segundo jogo, a primeira chance como titular, Vila Capanema. Grupo A do Paranáense. É Rio Branco enfrentando o nosso time. Olha o moleque. Já tá cheio de marra, de agasalho e tudo mais. O tempo tá feio. E vamos buscar, mano. As 7 e 2 finalizações no gol é o objetivo dessa vez. Vamos aproveitar pra buscar a artilharia aí do Paranáense. E na teoria, a gente enfrentando times bem abaixo do nosso. Antes de pegar o Coritiba e também o Furacão. Perebinha júnior abre boa. A bola ali vai pintar o gol dentro. É do Paraná. E a segunda assistência já com a camisa do time do Perebinha júnior. O time vem pro ataque novamente. Aí o Perebinha. Vamos mandar ela na moral. Que passe foi esse? Ele corre pra área. Ele perde. O cruzamento. Bola desviando. Volta ainda com o time. Boa no Perá, cara. Mano, na moral, véi. E bola na área. O Rio Branco tenta o empate. A sobra é deles. A batida pro gol. Pegamos. E o gol, cara. O gol do Rio Branco. Batida seca no canto. Olha só o replay da jogada. Enfiada de bola ali. A defesa abriu pro camisa 7. Ele bateu forte. Esse time não tá bobo. É nosso time. É nosso time. Manda aí pro Perebinha. Ele vem achando espaço. Enfiada de bola. Topzeira demais. É mais um gol do Paraná. Segunda assistencial do Garçom. E voltamos a ficar na frente. Saca só nessa enfiada de bola. Entre a defesa do Rio Branco. Vamos. Dá velocidade. Dá velocidade pro time. Opa. Esse carrinho aí foi perigoso, hein. Mas o Pereba passou. Tentou. Devolveu. E foi de boa. Corre pra área. Olha o rebote. Não teve pra gente. A bola foi longe. Primeiro tempo vai acabando. O Rio Branco. Quase empata. Aí o Perebinha Júnior saindo cansado de campo. O tempo tá ruim, mano. Previsão de chuva aí pra segunda etapa. Olha como estão as nuvens. E o Branco pegou, bateu, bateu, espalma o Renan. Sai da errada dele. O Perebinha Júnior volta pro time recuperando essa bola. Já pediu o lançamento. É hora de botar velocidade. O tapa ali é de qualidade. Bola na frente pro mini monstro, o filho do monstrão. Vem o Perebinha limpando. Olhou pro gol, preparou, bateu. Mais em cima da zaga. Tem contra-ataque. O Perebinha Júnior já deu o tapa ali. Correu, pediu na frente. A bola é top pra ele. Bateu de primeira. Dentro. Golaço. Gol do Paraná. Perebinha Júnior faz o terceiro do time. Duas assistências e o gol na partida. Ele tá demais com essa camisa. E o Branco de novo. Dois contra um. Renan. Que defesa foi essa? E o Branco quer descontar. Bola fechadinha. Afasta a zaga. Perebinha Júnior chega e tira de cabeça. Fim de jogo. Deu o Paraná de novo. Com o Perebinha decisivo e meio. Campeonato paranaense. Os resultados aí. Perebinha nota 9.9. Mais uma vez aí o troféu de melhor em campo. E a gente só tá aumentando nos XP's. Treinador do time tá nos dando uma moral absurda, cara. E tá confiando pro jogo contra o Furacão. Na tabela no momento o time tá 100%. Os quatro melhores avançam pra próxima fase. Então vamos jogar contra o Furacão. Tentar vencer, claro. E depois a gente descansa em outros jogos. Já que ele tá numa sequência absurda. Molecada, temos seis pontos de habilidade. Já vamos aproveitar e colocar eles aqui. Pra deixar o moleque cada vez melhor. Principalmente na velocidade. Vamos tentar chegar aí 100%, mano. Pra ele ficar realmente absurdo. Pra treinar essa parada toda. Eu acho que agora já deu, né? A gente ainda tem quatro pontos pra colocar. Vamos focar na finalização com curva. E também pra ser um cobrador de pênalti. A gente vai treinar. E vamos ver aqui nos passes uma assistência por cima. E também, cara, um passe curto. O palco é a Arena da Baixada. Mas a nossa torcida tá, mano, no pique com o Perebinha Júnior. A esperança do time pra subir pra Série C esse ano. E vamos que vamos, né, cara? Dê pelo menos uma assistência. É o objetivo de agora. E a bola vai rolar. E vamos no primeiro clássico. Marlos chegou pro Furacão. Bola no Cílis. Virou. Olha o gol. Vai pintar. Que isso. Balançou o travessão todo. O Perebinha dispara. Pediu bola na frente. É naquele esqueminha. Linha de fundo. Olhou pra área. Cruzou. Vai pintar. Santos chega antes. Vitor Bueno bateu de longe. Renan em dois tempos. O time segue. A jogada é boa. É promissora. O Perebinha pediu. Vai parar pro meio. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Não entra. É isso aí, time. Vamos na pegada. Opa. Sentiu a perna, hein. O Perebinha sentiu a perna. Meu Deus. Só falta isso, cara. De olho aí no nosso garoto. Ainda continua em pé. Vamos ver se ele vai aguentar. Vamos. Vamos. É agora. A risca de longe. Bate a si mesmo. Vamos, Perebinha. O Perebinha pede essa. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Rola pra área. O cruzamento vem. É ótima jogada. Mas ninguém tava ali pra fazer o gol. Vai acabar o jogo. A gente fez uma péssima partida. Principalmente no segundo tempo. O Perebinha sentiu a perna, mano. E a gente acabou ficando até o fim. Mas sem ter muito o que fazer pra tentar a vitória. Mas o empate tá de bom tamanho. Que já quase sofreu uma lesão. E o time perdeu por 3x1 pro Operário Ferroviário. Ficamos no banco contra o Operário. Mas estamos entrando agora no segundo tempo, cara. Contra o Cianorte. Aos 59 minutos. Perebinha Júnior. Vamos tentar fazer uma partida com uma nota, é claro, superior a 6,5. Bola pra ele. Vamos que a gente tá no gás. Descansou bastante o Perebinha. Chegou na linha de fundo. Rola pra trás. Vai pintar. Passou de um. E o outro chutou pro goleiro defender. Vai time. Rola essa pro Perebinha. Vamos arriscar de longe. Que batida. Passou triscando a trave. Aparece o Pereba. Pediu bola. Já abriu o jogo. Na moral. Ele vem disparando. Atrás da linha da bola pra fazer esse gol. É só rolar pro Paes. Palma o goleiro do Cianorte. Bola volta. Perebinha atento. O zagueiro corta de cabeça. Mas o Paraná recupera. Aí Perebinha. Soltou a bola no momento certo. Pra fora. Guilherme Biteco. Baixou. O tapa pro Hélio Paraíba. Renan. Na ponta da luva. Já sai com Biteco. Enfiada de bola. Topzera do Biteco. Aí o cruzamento tá numa banheira absurda. Não é possível que ele não percebeu. Perebinha Júnior tava passando. Poderia ter deixado. E o Perebinha ia fazer o gol. O toque. Pachou. Pra defesa do Renan. Outra grande jogada do Cianorte. Hélio Paraíba rolou pro meio. Renan mais uma vez. É que a gente tá com um goleiraço, mano. Senão já estaríamos perdendo. Aí tirou a zaga na moral, hein. Perebinha Júnior tem contra-ataque. Bola do Biteco pro Adson. Vamos lá. Perebinha Júnior pediu o lançamento. E que bola. E que bola é pra fazer. Perebinha Júnior rolou. Tocou na bola. É do Paraná. Gol do Paraná Clube. Pra mostrar que ele não é fominha. Mas nem um pouquinho. Tocou a bola pro Biteco com o gol escancarado. É só fazer isso aí. Pro abraço. Tem bola aí pro Hélio Paraíba. Tirou de bike a nossa zaga. Vai acabando o jogo. Perebinha dominou. Tem contra-ataque. Tem mais um. Abre jogada. Vai time. O Adson. Tem o Biteco passando. O Perebinha tá chegando junto. Pede essa. O momento é esse de fazer o teu, Pereba. Raul protegeu. Dessa vez a gente não deu sorte do goleiro deixar o gol aberto. Como foi a assistência do Pereba. Mas a bola volta. Abre jogo. Abre jogo. Na qualidade, Perebinha. Na qualidade. Vamos lá. E tem bola dominada. Vinícius quis pro Pereba. Rola pra dentro da área. O Biteco. Aí o Tapa vem, vem, vem. Faz, faz, faz. Tocou no Pereber. Gente. Gol. Gol. Paraná. O Perebinho. O Perebinho. O Perebinha Júri ou não é o Pericão. Mas tá aprendendo com o pai dele. Recebeu essa. Tocou na saída. Canto baixo. O segundo do Paraná. Papo retão com vocês, mano. Essa vitória aí nos ajuda demais. E o Perebinho novamente leva o prêmio de melhor em campo. Nota da partida foi excelente. Finalizações certas também. Porém, conversão de finalização a gente não foi bem. E o nosso técnico aí não gostou tanto. Temos um descanso aí pro Perebinho na simulação. E perdemos pro fraquíssimo Azuris por 1 a 0. Dá pra ver que o time não tem tanta qualidade. Quando o Perebinho não tá em campo, a situação fica complicada. Após essa partida a gente tá com 6 jogos já no campeonato. Os outros times estão com 5. Só o Coxa que tem 6. Mas o Coritiba é o Lanterninha. Impressionante. Um dos candidatos ao título tá longe. Nesse momento do G4 a gente tá em terceiro. E estamos pegando o Operário na próxima fase. Mas ainda tem mais alguns jogos que vão ser terminados no próximo vídeo. E emoção aqui vai ter de sobra, meu irmão. Detona aí no like. Tamo junto sempre. E até a próxima.